E aí rapaziada, estamos aqui de volta, a gente vai mostrar mais um, a gente criou mais um ritmo aí, mais um estilo, certo? Um padrão, é um padrão de forró, mas com uma pegada diferente e a gente vai mostrar, é como eu disse a vocês, a gente vai construindo padrões, estilo, vai tentando aprimorar, daqui a um tempo a gente vai praticar mais a criação nas viradas, na introdução, essas outras partes. Até porque a gente está sem o pedal, para ficar mudando de uma variação para outra fica meio complicado, já que eu faço o meu vídeo, eu mesmo com a viola, a voz e a viola fica difícil. Então, a dica de hoje, para esse vídeo, é que se a gente apertar aqui no edit, a gente vem aqui no edit, tem estilo, a gente dá um enter, em style, que é estilo, e aparece logo o tempo, a gente aperta aqui na seta, vai para o beat, que é o compasso 4x4, dependendo, você mantendo o 4x4, ou outro compasso, que a música que você queira exige, é, mas o que eu queria falar era sobre o kit de bateria, aqui, nesse caso aqui, não dá para vocês visualizarem, mas está no estilo estúdio, mas poderia mudar para outro estilo, Power, Power 3, Room, que é sala, né, em inglês, e por aí vai, você vai escolher, depois que escolher o kit de bateria, você sai aqui, escolhe, dá o exit, quer sair, e ele automaticamente, ele memoriza esse estilo que você escolheu, e você aperta no exit novamente, quer sair, e volta para a tela inicial, com isso, é, você testa, né, ouve aí o kit de cada bateria, o que lhe agradar mais, e você faz a sua música, seu estilo, seu, sua, seu padrão, é, o estilo que mais lhe agradar, é, essa dica, e, para a gente dar uma palhinha, eu escolhi a música Dona Maria, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, a sua filha é um desenho do céu, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, sua filha é um desenho do céu, E Deus criou e jogou o foro pro céu, me desculpe vir aqui desse jeito, me peitou o meu jeito de maluqueiro, de camisa larga, de boneco atrás, bem na hora da novela que a senhora gosta mais, Faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava, Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, sua filha é um desenho do céu, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, sua filha é um desenho do céu, Que Deus criou e jogou o foro pro céu, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, sua filha é um desenho do céu, que Deus criou e jogou o foro pro céu, Tá aí, dado a padinha, mais um ritmo aí, que a gente criou, É uma pegada diferente do foro pro céu, Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, dá um like, Pra gente produzir mais alguma coisa, ok?